E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Mais uma semana se encerrando, hoje é sexta-feira e para mim é sexta-feira de alegria, de gratidão. Eu fiz este vídeo, mas para testemunhar para vocês da misericórdia de Deus. Eu não quero ser cansativo, tem pessoas que não gostam, quando você fala de Deus, quando você fala de milagres. E se você não gostar, não posso fazer nada. Eu quero deixar muito claro que eu preciso de Deus, eu creio em um Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. E tento ter uma comunhão desde a minha infância. Eu sempre me apeguei a esse Deus maravilhoso, então eu não posso parar de falar. Principalmente quando eu recebo milagres dEle, quando Ele já me deu exemplos disso. Então este vídeo vai ser para isso, eu vou contar um fato para vocês. E não espero que não seja, também não considerem como repetitivo, porque se refere a 619 que eu tive. E vou fazer um rápido relato, para quem não tem conhecimento ou que não viu meu vídeo. Contando o que eu passei no dia 24 de janeiro deste ano. E para que vocês possam fazer um comparativo. Quem não assistiu vai poder entender o que eu vou falar daqui a pouco, tá gente? Então vamos à vinheta. Daqui a pouco a gente volta. Amigos, para quem não sabe, eu dia 24 de janeiro, eu fui, foi o pior dia da minha vida, eu posso dizer. Foi um domingo. E eu há três dias estava com sintomas gripais. Eu já tinha rodado médicos, né, ou unidade básica de saúde. E disseram que era dengue, tá. Só que quando foi na segunda-feira a coisa se agravou. Se agravou de tal forma, febre, dor de cabeça, fraqueza, a diarreia, né. E começou a falta de ar. E a partir das 7 e 8 da noite eu já saí em busca de hospital. Era um domingo. E para piorar, nós estávamos passando a fase mais crítica aqui em Manaus. Quem não sabe, eu moro em Manaus, não em Amazonas. Todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe o que aconteceu aqui. E nós fomos sacudidos, estávamos sendo sacudidos. Além da explosão de casos, a falta de oxigênio. E os hospitais estavam fechando. Imagina, pronto-socorro, que o nome já diz pronto-socorro, está fechado. Mas eu fui, saí num carro e fomos rodando. Recebi muitas, fecharam. Na minha cara, a porta dos hospitais. Eu não consegui leito. Não conseguia nem ser recebido, nem por fazer os exames. Às 2 da madrugada, já da segunda-feira do dia 25, eu consegui um hospital próximo da minha casa, que é um plano-socorro muito grande, chamado João Lúcio. Falou-se muito nele no jornal do JN, vocês sabem disso. E eu, graças a Deus, consegui entrar. Fui bem atendido. Aí fizeram uma tomografia, já deu 40% positivo para o C19. A moça me chamou e falou, disse, olha, viu a minha saturação, estava em 72, a saturação, né? Do oxigênio através do oxímetro. Disse, olha, senhor, nós não temos leito. O senhor está vendo? Eu vi a situação lá numa tal de chamada sala rosa, que para mim seria mais sala escura, preta, nesse caso, né? A situação tão difícil, como o povo fala, quando está difícil dizer que a situação está preta. Por isso que eu estou usando essa expressão. As pessoas jogadas no chão. Duas pessoas usando a mesma... Mesmo respirador, né? Com oxigênio, porque não tinha gente. Uma coisa assim, horrível e tenebrosa, que eu nunca vi na minha vida, espero nunca mais assistir e nem desejo para ninguém que passe pelo que eu passei. Resumindo, voltei e disse para casa, eu disse, olha, tem que voltar para casa, não tem nada para fazer para mim. E no resultado da tomografia, deu 40% já de comprometimento. Foi quando eu arriei, a partir da segunda-feira, no dia 25, e posso dizer que os 7 a 8 dias foram os piores dias da minha vida. Tem coisas que eu nem me lembro, porque eu praticamente fiquei em coma, né? A gente correu, a família, caso eu, né? Corri a um recurso, que eu sempre tenho uma poupança. Fiz empréstimo e foi contratado um grupo de pessoas para tomar conta de mim. Entre elas, uma enfermeira, um técnico e a medicação e um médico que veio, vinha há dois dias e uma fisioterapeuta ao mesmo tempo. Vocês não conseguem imaginar o sofrimento que eu passei dos anos 17. E o médico disse que se eu escapasse dos 7 a 8 dias, eu podia dizer que eu estava bem, né? Que eu ia viver. E graças a Deus, os 8 primeiros dias foram terríveis para mim. Terríveis. E posso dizer que passei pelo Vale da Sombra da Morte. Não me mexia, não falava, perdi a voz. Ficava 24 horas num garrafão de oxigênio, que nós fomos aqui de bala. E fiquei numa situação que só Deus. Usei fraudão, não sentia mais nada. Tudo precisava das pessoas. Mas com 7 a 8 dias eu comecei a fazer os movimentos. Chegando ao ponto de ir para uma cadeira de rodas. Conseguia me levantar, me tremendo, sendo segurado por duas pessoas. Eu fui para a cadeira de rodas. Isso, isso mesmo. Perdi a voz. Todo o meu quadro era para ser entubado, mas não podia me entubar na minha casa. E eu creio que isso não era para ter acontecido, mesmo sem entubar. Resumindo. Foram mais duas semanas a três semanas de recuperação. Recuperação lenta, mas indo, né? Com um mês eu recebi alta médica. O médico foi na minha casa e disse, olha, o senhor agora é com o senhor, né? Eu disse, eu e Deus. Aí eu disse, eu e Deus. E comecei a minha recuperação, gente. Quando foi agora essa sede, aí eu fui fazer a tomografia, após a alta, eu já estava com 70%, a 75% do pulmão comprometido. Bloqueio no meu coração. Eu sentia, praticamente, a todo momento, quando eu ia respirar, como se fosse um soluço. Não sei se vocês conhecem, o ar não passava. Eu fui ao médico, ele disse, olha, isso daí é normal. O senhor está com bloqueio. Fiz o elétron, deu bloqueio no coração. E ele, praticamente, acabou comigo. Quando ele mostrou, ele disse, olha, o senhor não tem como recuperar. O senhor só tem, o senhor teve 75, 70, 75, está aqui a tomografia. Eu vi para como o senhor ficou. O senhor não viu nem como eu estava. Porque esse já foi um médico especialista, diferente, né? Não era o que é na minha casa, que era um médico intensivista, nesse caso. O senhor pode até recuperar 20%. Mas vou lhe dizer uma coisa. Isso ao longo do tempo. O senhor já tem 61 anos de idade, o senhor. Eu não pensei idosa. E vai ser difícil. Isso eu não tenho. Não existe na história uma recuperação. Por um caso desse. O senhor vai ter que saber conviver, passar o resto da vida em fisioterapia e tudo mais. E esse coração, em qualquer momento, o senhor pode ter um ataque cardíaco. O senhor não vai ter. Vai dar uma parada no senhor. Porque, gente, eu não conseguia respirar ainda. Eu não conseguia. Eu sentia ataque cardíaco, né? E eu bloqueio. Me dava tipo um soluço. Era terrível. Parece que tinha uma coisa engasgando. Tá. Eu saí dali arrasado. Porque a pessoa que estava me acompanhando perguntou o que estava acontecendo. Eu não queria dizer. Porque eu saí de lá no chão. Mas eu disse para o médico. Quando ele falou. Tudo isso para o médico. Olha, doutor. Eu creio em um Deus que tudo pode. A última palavra é dele. Eu não acredito que ele me tirou lá do... No fundo do poço. Para que eu venha morrer. Ele disse. Não pode morrer a qualquer momento. Ele falou para mim. Eu não vou. Porque a obra dele não é pela metade. Ele é perfeito na sua obra. E eu creio. Ele olhou para mim. Ainda bem que o senhor tem essa fé, né? Eu digo. Que sempre me acompanhou. Então eu creio. Eu creio no milagre. Se ele me tirou, como é que ele vai me levar agora? Falei assim mesmo. Não que eu não queira ir. Não era bem assim. Mas eu não creio que seja o momento, nem que seja a hora. Ele ouviu tudo. Me receitou uma série de medicações. Como é natural, né? E eu voltei para a minha casa. E eu comecei a luta. Lutando em orações. Lutando no tratamento. Como até hoje já mostrei um vídeo fazendo minha fisioterapia. Resumindo. Eu voltei ao médico agora há quase três meses, né? Chegou comigo. Falou assim para mim. Olha, seu Zenildo, a gente vai ter que fazer uma nova tomografia, tá? Porque aqui na minha cidade, nós já estamos voltando aos poucos, né? Na forma presencial. Eu estava até então, como ainda estou até hoje, em home office. Então, voltamos. Fiz a tomografia na segunda-feira. Foi até um dia de muita chuva. Cheguei muito molhado lá no hospital. Que foi a segunda-feira que teve aquele temporal. Acho que vocês acompanharam. Que desabou. Aliás, que um garapé transbordou e tudo mais. Um chuvaral temporal que caiu sobre Manaus. E eu estava justamente naquela hora na clínica. Fazendo só que eu estava na parte sul da cidade. Isso aconteceu na zona norte. Do transbordamento, né? Aí tá, fiz. Aí eles me deram as duas chapas. E disseram, olha, o senhor tem que aguardar na sua casa. Vejam bem. Eu vou mandar pelo e-mail. A moça, ela me reconheceu. Ela disse, senhor, já veio aqui. Eu disse, já. Já fiz até ressonância magnética. Eu faço aqui. Aí eu disse para ela, eu achei até estranho. Não tem nem três meses. O médico mandou eu fazer novo exame. Mas ela disse, deve ser por causa do que eu tenho que voltar, né? Ver como é que o senhor está. Eu digo, é isso mesmo. Mas eu achei muito recente. Ela disse, é. Vai dar a mesma coisa. Porque não existe em três meses, menos de três meses, uma recuperação para o senhor. Eu digo, mas apesar que eu já melhorei muito. Porque quando foi para eu me sentar aqui, eu vim me sentindo tremendo todo. Eu vim com uma pessoa me segurando. E agora eu estou normal aqui, graças a Deus. Eu ainda brinquei, ainda saltitei, dancei um pouco, né? Na frente dela, ela riu. E eu digo, olha como eu estou. Olha como Deus é maravilhoso. Eu disse, realmente. Mas o pulmão é uma outra história, né? Eu digo, tá. Gente, quando foi ontem, para a glória de Deus, eu recebi, via e-mail, o laudo assinado pelo médico, né? Tudo direitinho. Vocês sabem para quanto reduziu de 75 o comprometimento? Para 25%. 25% em menos de três meses. Isso aí, gente, é motivo de júbilo, de glória, de agradecimento. De mostrar que Deus existe, Deus está aí. Tá? Para quem crê, para quem crê nessa força maravilhosa, naquilo que nos criou. Aquele que nos dá a vida todo dia. Porque eu digo, é um milagre você todo dia acordar. Abrir o olho e saber que você está com vida. Você pode estar em outro plano, né? Você não sabe disso. Então, gente, era isso que eu vim trazer para vocês. Eu estou muito feliz. Eu vou ao médico, hoje ainda, sexta-feira, eu tenho uma consulta à tarde com ele. E eu vou dizer para ele, eu digo, o que eu falei para o senhor? A última palavra é daquele lá de sim. É de Deus. Evidente que aí entrou o quê? A minha força de vontade também. Porque se eu tivesse me resguardado, ficado de cama... Gente, eu não tenho, hoje eu não tinha me levantado. Porque até para me virar, alguém me virava. Mas eu me levantava, me segurando. Às vezes eu... Não, seu Zenito, para aí. Eu me tremendo todo, me segurando para sentar na cadeira de rodas. Depois disso, eu não quero mais essa cadeira, não. Eu não quero mais isso. Alguém viu na fisioterapia, ainda tinha garrafão de oxigênio. Eu tirei a semana passada. Eu não quero isso. Eu não estou doente. Eu não quero isso aqui no quarto. Eu quero alegria. Então, o que é que eu quero dizer isso para vocês? Milagre existe. A força de vontade, nós temos que ter essa força de vontade. Nós temos que querer viver. E eu disse, eu quero viver. Porque se ele não me levou quando eu estava em coma, né? Mas o meu próprio sobrinho, eu tenho um sobrinho que é médico. A gente olhou meus exames e disse, mamãe, o titio não era para ter escapado. O titio era para ter sido entubado. Nós sabemos que de dez, oito não voltam. Então, gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês. É muito bom quando você crê. A fé, gente, ela move montanhas. A fé era o alimento da alma. Nós temos que ter fé. Nós temos que acreditar. Eu digo para vocês, eu me sinto um guerreiro. Um guerreiro. Porque uma pessoa que foi abandonada aos três dias de nascido, com febre, no fundo de uma rede, três dias, e eu estou chegando aos sessenta e um, é porque alguém cuida de mim. E eu, desde pequeno, entreguei as minhas mãos, minha vida nas mãos desse Criador, desse Deus abençoador, desse Deus acolhedor, que não julga perante, não nos julga como olhar humano. Porque olhar humano só olha para a gente, só vê defeitos, só vê falhas. E ele nos olha com um olhar de misericórdia. E isso nós não podemos deixar nunca, jamais. Jamais devemos abrir mão disso. É da fé. A gente tem que falar disso todo dia. A fé, ela é irmã da esperança. Ou vice-versa. Elas se caminham junto. Tá, gente? Então, era isso. Estou feliz. Quero compartilhar com vocês isso. Por isso que fiz este vídeo. Milagres existem. Basta você crer. E aqueles que não creem, eu não posso fazer nada. Me perdoem. Mas eu não posso me calar. Não posso me calar quando eu só aprovo a vida desse milagre. Teve a medicação? Tem a medicação? Tem a medicação. Mas a medicação, se não tiver unção, ela não vai fazer efeito nenhum. Ela precisa da unção. Então, eu creio nessa unção. Eu creio nesse Deus. E creio que Ele está conosco todos os dias. E quando Ele quiser, né? Dá um fim, Ele vai, apaga e nos leva. Mas não era o meu momento. E por isso eu estou aqui com vocês. Tá, gente? Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que nós tenhamos um final de semana maravilhoso. O momento agora é de saúde. É de paz. É de tranquilidade. Vamos entregar. Mas vamos lutar. Não vamos desistir. Jamais. Jamais vamos desistir. Que tenhamos um final de semana maravilhoso. Fiquem tudo com Deus. Quem gostou, dê o seu like. Tá? Traga, colegas. Mostre para amigos. Divulguem esse canal. Ele não é melhor do que os outros. Nem um pouco. Mas ele tem um conteúdo diferenciado. Eu quero qualidade. Eu não quero quantidade. Tá, gente? Então... Que Deus nos abençoe. E até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.